Oi pessoal, esse amplificador aqui, quem é dos anos 80 conhece, esse é um Aiko, é um amplificadorzinho em PA3000, né, fez sucesso aí pra caramba nos anos 80, 90, né, ele tem um sintonizador de FM, que eu não tenho, e tem um tape deck. Esse aqui era o menor system de época, né, acompanhava duas caixinhas de som, com uma qualidade de áudio muito boa, esse é o cara que foi montado pela Evadim aqui numa empresa em Manaus, que se chama Evadim, e as peças chegavam aqui, era tudo montado aqui. Aparelhinho com transformador de núcleo de fita, né, tipo o da Philips, as conexões aqui de entrada de áudio, de toner, fono, tape, tudo, é, din, né, conector din, aqui eu tive que fazer uma adaptação aqui, olha, uma gambiarrazinha, peguei um soquetezinho de lâmpada de croque, e soldei o fiozinho aqui, tô ligando o notebook dele. E é um aparelho que até que tem uma qualidade sonora muito boa, né, pelo que ele é, né, ele trabalha com dois HA 1397, né, da Hitachi, e... É um saída pra cada canal, e tem duas versões desse amplificador aqui, a cara sendo a mesma, né, tem saída com o HA 1397, tem outro que tem saída com o STK, né, e o com o STK tem proteção, esse aqui, não tem proteção de alto-falante, né, tem um LED indicador de power, né, tem um VOzinho aqui, só pra mostrar o nível, é, de potência, né, que o equipamento tá. O pessoal ainda vende aqui no mercado livre, tá vendo, HA 1397, mas a Hitachi eu acho que não fabrica mais esse integrado. Isso aqui que vende aqui hoje em dia, tem pessoal falando, lá, 1397 da Aiko. Um integrado desse aqui é mais ou menos 20 watts por canal. E ele trabalha com uma alimentação de quase 60 volts. E ele tem uma potência, assim, ele entrega os 20 watts, né, uma qualidade de áudio até razoável, e sem lá distorcer muito, apesar da distorção harmônica dele ser um pouquinho alta. Aqui, até aqui, assim, ó, nesse volume aqui, no 6, pela configuração que tá ali de volume do notebook, ele não tá distorcendo tanto. Tá, mas eu aumentei aqui, mesmo que o potenciômetro tenha um controle de loudness, né, ele começa a distorcer. Já é, já, do característica de circuito integrado, né. E esse amplificador aqui, eu comecei a trabalhar uma motorizada, eles iam jogar fora, eu peguei e consertei, restaurei ele, consertei, troquei os dois integrados, então, com os dois queimados. A parte de power on, dois integrados também, que foi alimentado por 24 volts, estava queimado, tive quase um, não tinha um integradinho pra comprar, de 24 volts, eu tive que fazer um regulador pra habilitar ele. É, parte de habilitar ele, que é com 24 volts, né, são alta normalmente, os integrados mais modernos, é 5 volts na linha de stand-by e tal, esse aqui não. Então tá, eu vou botar um somzinho aqui pra gente escutar. Tá? Olha aí, ó. Então o canal torceu com um canal só. Então, foi o que eu falei, até 20 watts quando eu bate aqui. Integrado não distorce, distorce, tá? Mas não distorce, uma pessoa que não entenda, né, ela não consegue perceber. Dá pra escutar. Aí com outro canal vai dar mais volume, né, porque eu tô trabalhando um canal só aqui. Aqui eu abri pra gente dar uma olhada, né, os capacitores da Elna, né, naquela época era tudo bom, né, não tinha esse problema de falsificação nos anos 80. Né, tudo de qualidade. Dá uma olhadinha nesse potenciômetro, ó. Ele funciona até hoje, não tem um ruído. Esse aparelho tava parado há anos aqui, que eu consertei ele e guardei. E não tem ruído. Né. Ele é todo escalonadinho, né, aquele disco ali que vocês estão vendo aqui, olha. Pra quem não conhece a molecada de hoje em dia, isso aqui é um disco escalonado, né. Aqui, ó. Isso aqui é um disquinho escalonado aqui, ó. Tá vendo? Tem uma bilhazinha ali que ele faz aquele degrau, né, quando a gente aumenta e baixa o volume, a gente sente aquele degrauzinho, né. Aqui as chavinhas, né, os potenciômetros, tudo. Tem um... Isso aqui é um potenciômetro, é. Potenciômetro. Tem mais dois potenciômetros aqui também. É, aqui é fone, né. Aqui o ceizinho de entrar o cei aqui, ó, tá vendo? Cei 17, aí tem esse regulador aqui, que eu fiz muito tempo atrás, ó. Regulado para 24 volts. Aqui dentro tem o LM317, um circuitinho. LM317 aqui, habilitando. Isso muito tempo atrás, tem mais de 10 anos que eu fiz isso. Aqui o geodinho, ó lá, o geodinho da ponte retificadora. Famosa ponte retificadora. Então até, é, com um diodo ali de 6 amperes, outro de 3, deve ter sido algum técnico que trocou. Não, não fui eu. Ah, ali embaixo tá os Hzinhos, ó. Olha lá. Não dá pra ver direito. Esse aqui é escuro, né. Eles estão tudo aqui. Um de seu aqui e outro aqui. E eles têm uma particularidade que eu não gosto muito. É, que é a seguinte, ele esquenta demasiadamente. Tem um canal que não tá ligado, ele tá esquentando muito, né. Ele esquenta bastante esse integrado aqui. Você pode ver que a Evadim projetou um dissipador de calor aqui. Com a espessura aqui, deve ter mais ou menos aqui 2,5mm pra 3, né. E a gente tem essa aresta aqui, né. Esse radiador aqui. Quando tem essas frestas a gente chama de radiador. E mais aqui pra trás, ó. E esse dissipador aqui, ele não para aqui. Ele pega por baixo do aparelho, faz um L aqui e sobe. Né. Mais aqui também, ó. Aqui e aqui. Ele faz um L aqui e troca calor com esse outro canal aqui. Mesmo que esse canal aqui não esteja funcionando, ele tá aquecendo. E vai aquecer esse cara aqui também. Esse cara aqui que tá trabalhando. Esse aqui tá parado. Né. É por aí. E esse integrado, ele costuma queimar à toa. Hoje em dia, eu não sei porque hoje em dia... Os que estão vindo por aí, com certeza, deve ser alguma falsificação. Né. Com a da China. Porque acho que a Hitachi não fabrica mais isso aqui. Né. Isso é uma coisa muito obsoleta pra ela. Aqui, o famoso transformador. A gente pode ver. Esse aqui é um transformador de núcleo de fita. Né. Esse cara quis se queimar, já era. Não tem como você rebobinar isso aqui. Né. Ninguém gosta de rebobinar esse transformador aqui. Né. Ele é terrível pra poder depois você fechar. Esse cara aqui tem que ter uma... Um alicate pra você apertar no final isso aqui. Porque quando você solta essa fita aqui. Né. Tem uma fita aqui de aço. Tá vendo? E ela é soldada e ela é presa. No momento que você solta isso aí. Você joga num balde com tine. Essa fita começa a desenrolar sozinha. E depois pra você rebobinar isso aqui. Até dar. Mas depois pra você apertar e enrolar isso aqui. Teria que ser a máquina. Alguma ferramenta especial de época. Né. Que hoje em dia o... Pessoal não gosta. Né. E colocar um transformador hoje aqui. Né. Desse tamanho. Eu não sei se... Daria pra encontrar alguém aqui. O teste pra produzir. Um toloidezinho. De repente até caberia aqui. Mas... Desse tamanho eu não sei. A corrente disso aqui deve ter mais ou menos 6 amperes de corrente. Na saída. Olha lá. Não falei? Olha aqui. Olha. Tô mostrando detalhes pra galera aí. O molecada de hoje em dia. Pra ver como é que eram as coisas antigamente. Aqui ó. Tá vendo? Tem uma solda aqui ó. E esse transformador ali. A gente tinha uma mania. Muito feia. Que eles vibram. Esse aqui tá até vibrando. Mas a gente não escuta. Eles vibram muito, cara. Eles vibram bastante por causa desse núcleo de fita. Aí o que você faz? Normalmente como vibrava muito. Teve um caso que eu comprei uma latinha de verniz WEG. Mergulhei ele no verniz WEG. E esperei secar. Né. De um cliente. Muito tempo atrás. Né. Agora. Quando eu ainda tinha uma lá. Nos meus 20 anos de idade. 22. Né. E tava vibrando. Eu... Tem gente que... Tem um amigo meu que falou que era pra dar banho de... Parafina. Né. E tal. É isso aí, galera. Vou fechar o bichinho. Tá funcionando. Vou guardar de lembrança, né. Isso aqui me recorda muita coisa boa de época. Né. Aí. Isso aqui foi produzido em VADIN. Indústria Amazônia Limitada. O endereço. Né. A VADIN montava equipamento também pra... De TV também. Com a marca japonesa. Esqueci o nome. É. Mas tá aí. Valeu, galera. Um grande abraço aí. Boa noite aí. Bom dia. Boa tarde. Não sei qual hora que você vai ver o vídeo. Valeu, pessoal. Vou dar uma musiquinha aqui. Pessoal pergunta as músicas de vez que eu escuto aí. Tem uma aqui que eu separei aqui pra vocês. Steve B. Ó. Deixa eu ver Steve B aqui. Vou botar 30 segundos. Ali eu fui!